O diálogo sobre a África foi um diálogo que não só se dirigiu à questão das relações do Brasil com a África, mas principalmente à relação do Brasil consigo mesmo, digamos, à sua parte global. E aquilo que nós falamos cada vez mais no discurso diplomático brasileiro, vis-à-vis dos países africanos, dos 52% de afrodescendentes que nos dariam uma certa capacidade maior de diálogo com a África. O interessante é que nós tivemos esses afrodescendentes, e aí quatro deputados brasileiros que são militantes dessa causa, que, inclusive, um deles é representante do Brasil num parlamento pan-africano, lembrando que o Brasil faz parte da diáspora e é a sexta região da África, tal como definida pela União Africana. Então, nós tivemos esse início de diálogo extremamente interessante do deputado Edson Santos, do deputado Benedita, da deputada Janete Pietá e do deputado Luiz Alberto, lembrando aquele grupo heterogêneo de brasileiros, também alguns da academia, outros da militância política, militância de esquerda, gente da Contag, que estava dizendo que as grandes companhias brasileiras corriam o perigo de tornar-se imperialistas, exploradoras. E aí ver o chamado dos afrodescendentes dizendo que temos que estar na África, de qualquer maneira, tanto como uma força para o desenvolvimento social da África, mas também como uma força para o desenvolvimento econômico da África. E uma das vinhetas, ou de uma das frases que me chamaram atenção, é que não tratemos a África como um continente de coitadinhos. Tratemos a África como um grupo de países que veem do Brasil um seu igual, que veem do Brasil um exemplo de como um país subdesenvolvido consegue se industrializar, consegue criar uma democracia, consegue reduzir as desigualdades sociais. Então, os países africanos, muitas vezes, não querem apenas os nossos investimentos, ou, em alguns casos, a nossa ajuda alimentar, ou a nossa ajuda humanitária, mas querem, principalmente, ver no Brasil uma espécie de modelo para o qual possam sair de uma situação onde foram condenados pelo tráfico de escravos, que esvaziou a sua população pelo colonialismo, que os tornou subordinados. E, do lado brasileiro, nós vemos também essa possibilidade de que essa população brasileira, ao redescobrir que a África tem civilização, consiga construir um orgulho das suas origens. Então, o nosso diálogo também não foi um diálogo apenas voltado para a projeção externa do Brasil, mas um diálogo voltado e enriquecedor daquela reflexão que o Brasil faz de si mesmo. O que é que eu sou? E algo que é extremamente importante para o nosso exercício do diálogo. Qual é o meu papel no mundo? O que é que o Brasil quer ser no mundo? Este, eu considero, a principal questão que foi colocada nesses diálogos de política externa.